Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Maraviciosas! Hoje é domingo, domingão, né? Domingão, o que a gente faz? O que a gente faz no domingo? A gente faz tudo o que faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Gente, eu vou dar uma corrida ali no centro, que eu vou sacar um dinheiro pra pagar a Claudete, porque a Claudete hoje vem fazer minha unha. E pra ela, domingo, também faço unha, gente. A vida segue, tô lavando roupa, preciso dar uma corrida ali no centro rapidinho, que eu preciso sacar o dinheiro pra ela. Vou no centro, coisa assim, pá, pum, pá, tá? Preciso comprar um negócio de pendurar vassoura, gente, que minha vassoura tá toda espalhada pela casa. Não sei o meu negócio, não sei, acho que jogaram no lixo o meu negócio de pendurar vassoura nessa reforma. Ah, enfim, gente, vou lá, desejo a todos vocês uma semana assim maravilhosa, porque vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira. Então, já tô desejando a vocês uma semana assim maravilhosa, próspera, tá? Amiga, sua louca, agradeça a Deus pela sua vida e segue o baile, querida. Vamos levar a vida assim com felicidade, com alegria, com vontade de viver, não é verdade, gente? E daqui a pouco eu vou voltar, porque a gente continua com as coisas aqui, e é a semana que segue, gente, e vamos que vamos. Boas maravilhosas! Estamos indo ali, vamos ali, já voltemos. Já existe isso, amor? Não, não temos, não. Vamos ali, já voltamos. Existe? É, voltamos. Vamos ali, já voltaremos. Vamos ali, já voltaremos? Porque eu vou e volto. Teve uma vez, quando eu era adolescente, aí eu tinha uma amiga chamada Solange. Eu lembro do negócio do trem, que eu sempre digo no zarro. Menina, ela estava tentando, ela estava tentando, porque antigamente tinha muita rastão nos trens, né, amor? Ela mesmo. Tinha muita rastão, e a galera toda em massa andava de trem. Aí, gente, ela tentando contar no ônibus pra mim, pra uma amiga minha que se chama Tânia. O nome dela é Elaine, Elaine, lembrei agora, Elaine. Ela tentando contar pra gente sobre como que foi a sensação de estar no meio do arrastão, o povo correndo. Aí, ela começou a falar assim, gente, eu estava lá no trem, em uma correção. Comecei a correr, em uma correção. Aí, ela tentava arrumar. Não, gente, um corrimento. Uma correria. Olha os pitbulls. E ela tentando consertar a palavra, e eu ficava pior, mas ficava tão engraçado, porque toda vez quando eu vou falar alguma coisa em casa, eu falo, gente, mas estava lá uma correção, um corrimento. Mas é... Correrança. Uma correrança. Uma corredoria. Uma corredoria. Ai, gente. Meu Deus, será que vão construir um mercado que perto, gente, onde eu moro é bairro residencial? Gente, não tem mercado. Então, bairro é difícil. Tem, assim, mercadinhos bem longe da minha casa. Eu sempre tenho que descer lá na PQP. PQP é um palavrão que eu falei, tá? Mas foi... Foi... Abreviado. Abreviado, tá, gente? Ai, Paula, mas você não fala palavrão. Ah, minha filha, eu sou meio nervosa. Uhul. Submetido, não falo, né, amor? Falo. Bem pouquinho, eu não estou acostumada não, porque eu fui criada. É na igreja evangélica. Então... A gente não tem costume de falar palavrões. Palavrões. Palavriados. Palavriados. Uma cena bem feita, mas vai com um beijo. Mas aí não é palavrão, amor. Aí é uma parte do corpo da mulher. Vocês entenderam? Mas tem um bom. Não quero ninguém comentando aqui embaixo o que eu falo, não. Isso aqui é um canal de família. Family friends. É aquele nome que a gente chama a nossa vagina. Tá, às vezes eu falo. É muito feio. Não é feio, não, amor. É faz parte do corpo. É o orto do corpo. Mas você fala com palavrão, você não fala o nome científico. Sério, é feio isso, né, gente? É sério. Ah, eu não falo o orto genital e tal. Mas, gente, comenta aí. Vocês falam palavrão quando vocês estão assim, bem... P da vida. Aí nega de ser mentirosa, amiga. Aí já vem amiga dizer que não. Aí eu não falo palavrão, nega de ser mentirosa, amiga. Eu sou louca. Não mente pra mim, que eu te conheço, ó. Dá uns vídeos atrás aí que você tá aqui, que eu sei que você fala palavrão. Se não fala pela boca, fala em pensamento. Teve uma professora que eu tinha, chamada Helena, que ela falou assim que... Ela tinha um aluno, né, que falava muito palavrão. Daí ela pegou um saco, abriu, falou pra ele assim, fala todos os palavrões que você imagina aqui dentro. Aí o menino começou, se eu... Vomitando. E ela só... E o menino falando dentro daquele saco. Desabafou. Ela amarrou e jogou no lixo. Falou, é aqui que tem que ficar os palavreados. Agora vai embora. Eu achei o máximo. Mas eu falo, mas se as minhas filhas falarem... Como diz minha mãe, fica sem dente na boca. Olha que ideia mais bonita essa ideia de hoje. Gente, vai chover. Tá com, tá com, sei lá, tá meio estranho, né, amore? Parece que vai chover. Mas vamos que vamos. E eu estou lavando roupa. Gente, ó, a Marie tá aqui no colo da Isa. Porque a gente tá indo perto, viu? Mas quando a gente vai pra lugar longe, né, amor? Ela tem o cinto de segurança dela que a gente coloca lá no cinto. Tá? A Isa tá segurando ela porque ela adora botar um pouquinho a carinha assim pra fora pra tomar um arzinho. Mas a gente não costuma andar com ela assim. Porque não pode, tá? Só tô aqui, mas a Isabela tá segurando ela na corrente. A Nicole e a Isabela. E quando a gente sai pra longe e tal, ela usa o cinto de segurança dela. Que eu até mostrei em algum vídeo aí, antes daquela viagem da praia. Eu mostrei o cinto de segurança que ela tem. Tá bom? Esse catiolinho, ele engota, Moldezo. E hoje é domingo, tá bem calminho o trânsito. Praticamente a avenida está vazia. E a gente só tá dando um rolezinho. Ó, Moldezo. Não dá tempo. Tchau, palhacinho. Centro hoje, bem assim, tranquilo, relax. Porque é domingo, né? Ai, gente, que dor. Ai, que dor. Então, dá pra vir com o cachorro, dá pra passear, entendeu? E eu vou ver se aquelas lojinhas de chinês tá aberta. Pra poder comprar um negócio de pendurar vassouras. Que eu tô precisando. Porque a Claudete vem às três e pouco. Então, agora na parte da manhã. Eita, nós. Eita, nós. Vamos ver se a gente pega água pra dar pra ela. Não vou não, vambora. Aqui é o Mercadão Municipal, mas já deve estar tudo fechando. E... Tira a blusa, Miria. Tá calor. Tô gritando no meio da rua aqui. Que não é doida, gente. Tira o óculos. Que não fica refletindo vocês. Eu não consigo falar com vocês. Eita, nós. Que hoje tá tudo fechado. Vamos caçar uma lojinha aberta. Aqui da minha cidade. Tá aberta ali a FlexPé. Vamos ver um tênis ali. Pra Miria. Vamos lá, gente. A Miria tá precisando de um tênis. Que amanhã começa as aulas da Miria. Ô, Glória. Acabou férias. Uh! Vou aqui na FlexPé. Comprar um tênisinho pra Miria. Que linda! Deixa eu limpar a câmera. Limpei. Gente, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Chegamos, né, Miria? Vamos passear. Aí tinha algumas lojinhas abertas lá. Que eu acabei comprando umas coisinhas. Necessária e desnecessária. A Isa comprou bandanas. Né, Isabela? Uma mais linda que a outra. E... Foi coisinhas poucas. Que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês. A Isa comprou duas bandanas. Mas, basta eu limpar meu pincel. Vai mostrar o que você comprou? Eu ganhei um kit de maquiagem de unicórnio. Um kit de maquiagem de unicórnio. Mãe, o que que eu falo? Você ganhou duas bandanas, né, Isa? A Isa escolheu duas bandanas. Uma de exército e uma vermelhinha. Aí eu comprei... Leve esse pão pra lá, filha. Não, filma. Eu comprei... A Tô, olha, foi passear. Aí eu comprei, gente. Uma embalagem de presente. Oi! Uma embalagem assim, ó. De presente. Gente, essas embalagens são muito caras, né? R$ 7,00. Aí eu comprei. Vamos ver. Mas é que... A Miriam pegou um caninho, assim, um... Um canudinho. Tô, Miriam, seu canudo. Foi R$ 2,00. Pra que você pegou esse canudo? Pra beber. Ai, bebê. Por que você não bebe na boca, então? Sai, Marie! Pra que eu não gosto. Então. Aí, isso aqui é da Isabela. Uma... Umas grafite. Uma lapiseira. Só a Isa. E eu peguei uma base. Que eu tava precisando. Ai, que cara, né? R$ 18,00. Achei um absurdo. Mas, enfim. Tava precisando muito. Aí, as aulas da Miriam começam amanhã. E a Miriam tacou um tênis só pra ir pra escola. Aí, a FlexPay tava aberta. E esse tênis aqui tava bem barato. Tava na promoção. Acho que tava de R$ 79,00 por R$ 59,00. Alguma coisa assim. Aí, eu comprei esse aqui. Porque amanhã começa as aulas dela. E ela só tá com um tênis. E eu achei esse daqui. Eu adorei. Porque como ela faz na aula de esporte. Aí, tem aula de Karatê e de Judô que ela faz lá. A aula de Judô. E o professor não amarra o tênis, né? E ela não sabe amarrar direito o tênis. Aí, eu sempre compro assim. Eu adorei. Esse daqui eu achei lindo. E dá pra ela colocar sozinha e tal. Aí, eu comprei esse daqui pra ela. Que ela só tava com um tênis. Que é o pé da mira, gente. Cresce muito rápido. E... Ela pediu essa sandalinha. Que tava por R$ 39,90 da Maísa. Ela adora, Maísa. Aí, ó. O tênis foi R$ 59,50. E a sandália R$ 39,50 também. Da Kits. Aí, ela pediu essa sandalinha aqui. Que eu achei uma gracinha. Da Maísa. Eu achei muito bonitinha. Aí... Na verdade, gente. Eu só fui lá atrás disso aqui, ó. Esse negocinho aqui. De colocar... Vassoura. Eu fui pra comprar isso aqui. Vocês acreditam? Ó. Comprei. Dei R$ 6,00. Vamos ver se o amor coloca lá. Porque minha vassoura tá tudo espalhada. Tá cansada ela. Aí, comprei essa plaquinha. R$ 6,00. As melhores coisas de redes sociais. Ainda é uma casa cheia de amigos. Olha meu dedo cortado todo eu pra caramba. Pior que é verdade. Foi R$ 6,00 na Inova. De coraçãozinho assim. De um durar. Achei muito fofinha. Acabei pegando. E fui atrás disso aqui. Que é um carregador portátil. Porque o meu estragou. Tá viciado. E eu preciso muito de um... De um pra me carregar nos eventos. Então, aqui comprei isso. Aqui. Ai. Essa besteirinha, gente. E essa besteirinha aqui foi caríssima as coisas. Comprei um brinco. Um brinco novo. Adoro essas coisas. Gosto de comprar lá na R$ 25,00. Que eu acho que lá é mais baratinho. Mas eu tava precisando de um assim, ó. Aí eu peguei essa cor linda. Que é um rosinha assim. Muito fofo. Muito lindo. Ó. Com pérolas. De 8. Eu paguei R$ 5,00. Eu achei lindo. Ai. Meu dedo. Aí eu peguei um arquinho assim, ó. Que eu também achei lindo. Com nozinho. Mas essas coisas é uma portariazinha, né gente? Ó. Eu peguei aqui lá na R$ 25,00. Comprei essas coisas que é baratinha. E peguei essa gargantilha. Olha que gracinha. Tomara que seja realmente uma gargantilha bem justinha. Eu acho que não é. Ai. Que droga. Só que eu gostei dos brinquinhos. Então. Tá valendo. R$ 8,00. Mas acho que não é. Ai. Que droga, né? É uma correntinha mesmo. Mas enfim. Foram essas coisas. Deixa eu ver o que mais. Tem mais sacolinha. Aqui. Ah. Ah, remédio. Dois remédios. Dois medicamentos. Remédio lactose. Esse aqui. E eu comprei um tênis. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu vou usar. No. Vou usar ele terça-feira, eu acho. Comprei um tênisinho branquinho assim, ó. Bem fofo. Eu ia dar ele pra Nicole. Esse pênisinho não gosta de tênis branco. Ela não sei como quer, não. Mas eu peguei branco. Eu também não gosto. Mas enfim. Tava na promoção. Tava por R$ 79,00. Que é da Beira Rio. Eu adoro. Muito confortável. Ai. Então, gente. Foram essas coisinhas que eu comprei. Ai, agora eu vou guardar essas coisas. Guardar isso aqui. Vou colocar um presente dentro. E vou fazer um almocinho, né, gente? Delícia. Suco. É suco do quê? Maracujá, eu acho. Maracujá, eu acho. Maracujá, eu acho. Maracujá. Quebra a unha, mas o glitter não sai. Gente, ó. Casco de tartaruga. Né, amiga? Isso aí. E olha que eu cortei, faz o quê? Tem tempinho, né? Tem e cresce, né? Você cortou curto, não foi? Foi bem curtinho. Os glitter não saem. Não saem. Eu tava querendo fazer unha de fibra de vidro. Pra ver como é que é. Mas eu tenho meio que estragar, porque lembra? Você sabe o que eu penso. O Claudete não gosta, gente. Né, Cláudia? Ai, eu não gosto. Só é bonita, natural. Ai, amiga. Eu cortei ontem aqui. Não, mamãe. Ai, ai, ai. Não, eu sou frouxa. Sou frouxa. Sou machucadinha. Sim, a Cláudia acabou de fazer minha unha. E ela usou essa cor aqui, ó. Que é o Dailos Semente de Romã. Que lindo! Esse vermelhinho. Eu ia pedir pra Cláudia pintar de branco. Pra Cláudia, né, Cláudia? Pra Cláudia branco. Queria umas linhas brancas, que eu acho muito rica. Ai, passei esse no pé também. Meu pé pronto. Mão pronta. Delícia, né, Cláudia? Boa, ficou lindo. A gente se sente assim, gente, renovada. Eu adoro. Nossa, eu amo. Me pergunta no Instagram, que esmalte que você usa com a cor? Gente, todos os esmaltes que eu uso é da Cláudia. Eu não tenho. Eu não tenho. As meninas têm, mas as meninas de Tia Berta, né, Cláudia? Quer mostrar por favor? Olha aqui, gente. Malotes. Malotes. Aqui do vermelho. De vermelho. Pera aí. Os brancos que eu gosto. Os brancos, que a Cláudia não gosta. Tons fantazinhas. Os tonzinhos aqui, ó. Tudo separado por tom. Tudo separado. Ai, tem os rosas. Rosas. Muitos. Os nudes. Tem vários lindos, que eu amo. E as bolsinhas dos glitters. E os glitters. Que eu também adoro. E é isso. E a Cláudia faz minha unha toda semana, né, Cláudia? Isso. Por quê, gente? Porque minha unha cria muita pele. Muita pele. Tanto no pé. E o pé chega a machucar. De uma semana pra outra, a filhinha da Cláudia. Dá tchau aqui, Ju. São melhores amigas. Então é isso, gente. Vocês viram, gente? Que susto. Apareceu ali a Margarida. Ô, Margarida. Olha aqui. Não. Não? Mas olha ela com coisa preta na cara, igual a gente. Tá com coisa preta na cara? Vem cá, mostrar. Não, ela tá vendo o rosto. Tô assistindo a Eliana, gente, lá em Marrocos. Tchau.